Ahahahahahahaha Yeah Yeah Oh No 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 Yeah Yeah Oh Atrás do sonho desde cedo Não tive tempo pra brincar Perdi o sono, matei o medo Vim pra rua aniquilar Papoita só me aponta o dedo Mas eu tô sempre a respeitar Meus niggas me chamam de children Rappers são brinquedos, me deixa brincar Com esses rappers, maioria desses beats, desses produtores Me deixa brincar Vê como é que o preto deirizera tá fazendo estraguilores Me deixa brincar Tô polícia em folga bem antes do sino, atrás do meu salário Me deixa brincar Diz ao motherfucker que eu não sou menino Só porque o jovem mata em otário Me deixa Me deixa Me deixa brincar Me deixa Me deixa Me deixa brincar Me deixa Me deixa Me deixa brincar Meus niggas me chamam de children Rappers são brincados, me deixa brincar Vê como é que eu brinco com esses rappers Protutores, trazer malária pra essas ruas Posso nessas ruas, dizem nessas ruas Nem traficantes têm coca como essa Nessas ruas, estou no toque na minha O que o puto cozinha nunca foi farinha É só uma família de pretos da linha Que tão tão na cara tipo cocaína Mas só nos ouvidos não põe na narina Que isso dá uma moca breta, nem imagina Mas a polícia toque em casa É só meninas Os rappers tão trazendo bombas de Hiroshima Uma beca que é pra pensar só numa rima Com breca pensei que a track nem era minha Doteca aos rappers cuspindo uma linha Só bater com teca em casa ou em Mishima Bico nesses niggas, bofas só no rabo Quem vai mostrar que vocês são crianças Tiro como os niggas dentro do meu carro Todos adultos armados em crianças Léon Ferrari build dans le Saint Paris Se me revela ver confirm que nem sei pra ser la vie Com esse rap a maioria desses beats desses produtores Me deixa brincar Vê como é que o preto deiriceira tá fazendo estraga e loura Me deixa brincar Tô polícia em folga bem antes do sino Atrás do meu salário Me deixa brincar Diz ao mtf que eu não sou menino Só brigou jovem armado em otário Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa brincar Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa brincar Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa brincar Meus niggas me chamam de tido Rappers são brinquedos Me deixa brincar Atrás do sonho desde cedo Não tive tempo pra brincar Perdi o sono Mas tenho medo Vim pra rua aniquilar Papoite só me aponta o dedo Mas eu tô sempre a respeitar Meus niggas me chamam de tido Rappers são brinquedos Me deixa brincar Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa brincar Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa brincar Me deixa Me deixa brincar Me deixa Meus niggas me chamam de tido Rappers são brinquedos Me deixa brincar Porra